Olha lá que lindão Toyota dos detetives, os detetives, sei que é detetive porque é a polícia civil, polícia investigativa, olha só, lindão, olha só, aliás, branco e preto, lembrei de uma garota que tirou uma foto com uma brisa de estrada branca e preta. Então é isso aí, todos os e depois os amarelos, namastê.